A rede de apoio é fator de proteção, então vai permitir que o casal diminua as chances de apresentar problemas de saúde mental. Se já apresentava alguma alteração emocional significativa desde a gestação, diminui, porque agora tem a rede de apoio. Vários artigos científicos, vários estudos mostraram a importância da rede de apoio. E por que não a gente não sonhar futuramente que esse serviço também possa ser ofertado no sistema público de saúde? Que possa também, para além de oferecer um atendimento ao casal, ofereça também a essa rede de apoio aí que vai facilitar e auxiliar nessa jornada. Gente, parece coisa de primeiro mundo e é mesmo, mas a gente pode fazer isso acontecer aqui no Brasil. Basta a gente ter profissionais com conhecimento nessa área, profissionais que queiram investir nessa área da psicologia perinatal, que serviço tem aos montes, tá? Tchau, tchau.